Ressurgência! Sobreviva pra remobilizar colegas caídos. Mate pra fazer isso mais rápido. Contrato de Rikon marcado. Passando o contrato! Inimigo chegando na A.O. Fante de suprimentos chegando aí. Caixas de suprimentos localizadas. Asegura! Uma caixa já foi. Faltam duas. Fante R inimigo chegando. Duas caixas de suprimentos asseguradas. Falta uma. Essa é uma arma. Essa é uma arma. Contrato concluído. Caixas de suprimentos asseguradas. Marcando estação de compra. Mais um alvo adicionado. Tem contratos muito valiosos em jogo. Mais risco, mais recompensa. Os alvos da caçada foram pra cova. Bom demais. Bota um gante no ar. Vante inimigo online. Teu esquadrão entrou na zona segura. Casa a caminho. Tem dez esquadrões ativos na área. Destino marcado. Definindo ponto de encontro. Contrato adicional ativado Só faltam 25 Vant-R inimigo chegando Entrega de armamento seguindo por aí Todos os alvos da caçada já eram Boa Contestação de recompensa Chegaram ordens especiais Acem e acabem com o alvo Contrato concluído Bom trabalho Acabem com outro alvo enquanto ainda tem tempo Quinto para lá Eu sou o banheiro, tá de volta na luta. Bom trabalho. Bom trabalho. O banheiro tá na zona segura. Já se aproximando. Soldado inimigo chegando. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Vocês perderam a chance com esse. O alvo já era. Alvo adicionado enquanto ainda tem tempo. Alvo. 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 Acabou aqui. Voltem pro procedimento padrão. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. O pagamento hoje é maior que o normal. Não deixa para trás. Vante inimigo na área. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. A ressurgência tá acabando. Olho aberto. Vante inimigo no ar. Ainda tem cinco esquadrões ativos na A.O. Baixa confirmada. Já achei o resto deles. Seu esquadrão tá na zona segura. Seu esquadrão tá na zona segura. O inimigo online. Vindo pra lá. Vindo pra lá. Atenção! A ressurgência não tá mais ativa! É agora ou nunca! Indo pra lá! Indo pra lá! Indo pra lá! Indo pra lá! Pelo esquadrão entrou na zona segura! Caste bom tempo! Indo pra lá! Só faltam 10! Continua na pressão! O contrato vale mais do que o normal hoje! Então resolve aí, soldado! Soldado inimigo chegando! Vão pra zona segura! Você tá perdendo o terreno! Agiliza! Tchau! 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 Vocês estão em um lugar perigoso. Melhor chegar na zona segura. Tem três esquadrões ativos. Olho aberto. Eu preciso de um tempinho. Estou atirando em mim aqui. Missão concluída. Todos os alvos foram eliminados. Estou levando o tiro. Estou levando o tiro. Estou levando o tiro.